Sorriso bonito, olhar de quem sabe um pouco da vida Conhece o amor, ou quem sabe uma dor guardada escondida Pura experiência, sabe a diferença de amor e paixão O que é verdadeiro, caso do passageiro, ou pura ilusão Resolve o bastante, mas não como antes, mas é tão bonita Ela é uma mulher, quem sabe quem quer, e no amor acredita Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher em 40, eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher em 40, eu só quero ser o seu namorado